Deadpool, o original dele é briguento, peguei detonador, pensando no pvp, e tem esse aqui briguento, que é interessante também, mas... E aí galera, que é o Delfias, e hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance, galera, na verdade não vamos jogar, vamos fazer aqui a parte 2 dos uniformes. Então, sem mais delongas, vamos para o uniforme aqui, onde eu comento aqui um pouco sobre os meus uniformes. Aonde eu parei mesmo? Ah, foi, 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 foi... Se eu não me engano, se eu não estou enganado, eu acho que foi aqui na Tempestade. Então, vamos lá. Bem, para começar, eu peguei esse uniforme aqui por causa do pvp, né, tem um tático, o original dela é detonador, é esse aqui. Eu peguei esse tático, e esse uniforme, ele é muito bom, me ajudou bastante no começo. Tem um, tem um tipo de, é, místico embutido nele, que é bem interessante. Tá, sem enrolar muito, falei que eu não ia enrolar, né, coisa não tem uniforme, na verdade tem briguento, não tem porque eu pegar um briguento. Se fosse pegar, talvez eu pegasse esse, mas como eu não uso ele, então não. Thor, Thor, eu peguei ele detonador, o original dele é Brutamontes, e eu peguei ele detonador porque eu vi o potencial dele de ataque é muito alto. Ele combina muito bem com o detonador porque ele tem um dano catastrófico, não pode ser evitado, e um dano em área forte pra caramba. Ou seja, ele detonador, ignorando defesa com um dano em área absurdo que ele tem, dá pra fazer um estrago, não dá? Então, eu peguei ele por isso, esse uniforme, tem outros aqui, tem o Brutamontes, o primeiro que eu peguei na verdade foi o Brutamontes, mas nem foi esse, foi esse aqui, ó, esse. Da época dos Vingadores, os primeiros Vingadores, né, que saíram, o primeiro uniforme de Vingador que saiu do Thor. Eu peguei ele, achei que era bom, mas nem é tão. Tem esse aqui também, mas nem gosto muito. O Thor, ele combina muito melhor com o detonador do que Brutamontes, na minha opinião, né? Cada um tem a sua, mas é isso, vou parar de perder tempo. Patriota de ferro, eu peguei... Na verdade, ele é o War Machine, né, tático, original. Eu peguei ele, detonador e tático. Pra ter uma melhor flexibilidade pro PVP, né? Se eu quiser fazer um time ofensivo, eu posso. Se eu quiser fazer um time mais defensivo, também posso, dessa forma. Ele tem esse uniforme aqui também, infiltrador. Porque é infiltrador, né? Então, pra PVP não me ajuda muito. Até que o uniforme é interessante, mas... Não. Tático eu não peguei ele de novo, porque eu já tinha um outro tático. Então, pra que pegar outro tático? Eu pensei, então não peguei. Wolverine, original dele. Briguento, esse aqui. O primeiro uniforme dele que eu peguei foi esse aqui, marrom. Então, me garantiu muito, no começo, assim, muitos PVPs. Era um uniforme bem interessante, bem roubado. Ativava bastante esse Berserk Change, Berserk Rage. A chance de contra-atacar dele, né? Ativava bastante. E aí apareceu um tático, PVP. Vocês sabem como é a minha prioridade, geralmente, priorizar o PVP. Então, peguei ele aqui. Se tivesse um detonador, talvez eu pegasse também. Mas, é isso. Nercode, recompensa de algum capítulo aí, que eu não vou lembrar agora. Pantera não tem uniforme. Feiticeira Escarlate, peguei detonador. O original dela é detonador. Eu peguei esse daqui, completando algum capítulo também, não vou lembrar qual. São dois que dá, o detonador e o filtrador. E aí veio esse do, dos Vingadores, né? De agora. E eu achei bem interessante, cara. Eu gostei. E fora a skin dela, né? Eu achei maneira. Então, eu peguei mais pela skin. Praticamente, eu gostei da skin e acabei comprando. Pegando, né? Beleza. Vamos aqui pra próxima. Deixa eu ver. Passei dois. Não, passei não. Emma, what, Frost. O original dela é tático mesmo, né? Se eu não me engano. Então. Esse daqui tem uma coisa engraçada. Eu peguei ele tático, né? Só que aí, depois de muito, muito tempo, saiu a ISO infiltradora que ataca antecipadamente, né? Trouxe a Emma de volta. Então, eu fui e peguei ele infiltrador também. Que tava muito insano. Não tinha como não pegar esse uniforme. Ele era absurdamente forte. Ainda é, né? Mas nerfaram essa chance de atacar antecipadamente. Na verdade, eu acho que nerfaram o antecipadamente, né? Não ataca mais com angústia mental. Aí ficou meio... Nheh. Ficou fraco. E o tático aí, nesse caso, ficou melhor. Rogue. Rogue, a Vampira. Original. O Vampira, eu acho que só tem o uniforme generalista, né? Eu peguei esse aqui. Na verdade, eu peguei o briguento, né? Desse. Porque... Vampira, geralmente, já tem um contra-ataque dela. Então, eu não achei necessário pegar o infiltrador. Que tem aqui, né? A versão com o infiltrador. Tem um power. Não, é a versão blaster, né? Não achei interessante pegar essa versão blaster. A versão detonadora. Eu preferi pegar a scraper, que tem a chance de atacar seguidamente, né? Eu achei melhor. Por isso, eu peguei esse uniforme. Esse aqui, da fome. Esse daqui foi no começo, né? Quando saiu os cavaleiros do apocalipse. Então, eu peguei achando que seria muito bom, assim. Mas nem é tão bom, assim. É bom. Ponto. É bom. Mas não é aquele... O que eu achei que poderia ser, né? Que era que é um uniforme que ia abalar o PvP. Que ia ser o melhor uniforme do jogo e blá blá blá. Mas, não. Não é. Tá. Vamos aqui pro Gambit. Gambit não tem nada mágica. O original dela é Briguento, né? Eu peguei ele detonador. Numa das missões aí que teve. Pra poder liberar esse uniforme. E... PvP, né? PvP é sempre prioridade. Eu pego as coisas pensando geralmente no PvP. E basicamente isso. Só pra poder trocar a classe dela. Só pra ter um detonador no PvP. No PvP. Mercúrio. O original dele é... É Briguento? Achava que era Generalista. Não é Briguento mesmo. O original dele é Briguento. Assim que saiu esse uniforme, eu peguei ele Generalista. Preferi. E aí, quando saiu esses uniformes do Vingadores, eu peguei o detonador quando saiu. Pra ter sempre uma flexibilidade de montar uma estratégia de acordo com o PvP, né? Sempre pensando no PvP. E é isso aí. Deadpool. O original dele é Briguento. Peguei detonador pensando no PvP. E tem esse aqui, Briguento. Que é interessante também. Mas... Sinceramente, dentre esse aqui e esse, eu prefiro esse. Aqui ele só comba se você for jogar com a... É... Pensando no... Na X-Force, né? Se tu for botar um time pra jogar com X-Force, aí aquele Briguento pode até valer a pena. Mas o detonador também não é ruim. É bom. Então... Preferi pegar só o detonador, só pra trocar a classe. Hércules não tem classe. Não tem roupa. Motoqueiro Fantasma. Não tem roupa. FeraPeste. Fera... O Fera, ele era... Ok, né? Ele não era bom... Não era muito bom. Nem era muito ruim. Era ok. Mas... Depois que veio esse aqui... Nossa... Foi um absurdo. Era todo mundo usando ele. Todo mundo... É... Tentando conterar ele. Era impossível, cara. Ele virou a nova febre do PvP. Logo no começo, né? Tem ele em filtrador também. Como... Prefiro pegar ele tático. E até... Eu prefiro ele tático. Eu não gosto dele em filtrador. Com esse... Com essa ISO que saiu do infiltrador, talvez seja interessante. Mas... Eu ainda prefiro o tático. Cable não tem uniforme. Valkyria não tem uniforme. Tigresa não tem uniforme. Psylocke. Original dela é em filtrador. Veio ela tática, né? Precisei duas vezes, né? Pra pegar. Basicamente isso. Só troquei a classe dela. Pá. É... Justiceiro não tem uniforme. Havok não tem uniforme. Magneto não tem uniforme. Essa daqui eu peguei... Original dela é Brutamontes. Eu peguei ela Brutamontes mesmo. A outra classe que teria era Briguenta. Então... Preferi pegar ela Brutamontes. Só pra poder pegar o Warbringer, né? Pegar esse... Frenese de guerra. Só pra poder ganhar isso. Vestivão não tem uniforme. Capitão Britânia não tem uniforme. Rankpin não tem uniforme. Fantomex não tem uniforme. Black Knight não tem uniforme. Visão não tem uniforme. Omega Sentinela não tem uniforme. Shade Star não tem uniforme. Union Jack não tem uniforme. Redgate não tem uniforme. Redhook não tem uniforme. Juggernaut não tem uniforme. Tundra não tem uniforme. Onderman não tem uniforme. Construtor não tem uniforme. Acho que... Ah, tá. Arcanjo. Anjo. Geralmente... Geralmente não. É generalista. E... PvP. Peguei ele Detonador. Tem ele Briguento também. Eu prefiro ele Detonador. Nessa roupa. Então... Esse anjo aqui tem uma história engraçada, né? Foi na época do bug do PvP. Que todo mundo praticamente ganhou o anjo. Quando jogou no PvP. Mesmo que você não tivesse chegado na... Adamantium. Você ganharia o anjo. Não sei. Houve um bug lá e todo mundo praticamente ganhou esse anjo. E ele era bom, cara. Ele não era ruim, não. Ele é bom. Ele é interessante. Mas... Mas... Apareceram outros melhores que ele, né? Então foi... Entrando em desuso. Hungry, como vocês sabem, né? Recompensa um novo queridinho do PvP. Satana não tem uniforme. Bishop não tem uniforme. Electra também não. Ares também não. Essa daqui eu peguei... Só pra ter um tactical, né? Ter a versão tática. Pensando no PvP. Black Bolt não tem uniforme. Black Bolt não tem uniforme. Tani. Tani. Tani, Tani. Não tem uniforme. Spiral não tem uniforme. Cavaleiro da Lua não tem uniforme. Reindal não tem uniforme. Reindal não tem uniforme. Loki não tem uniforme. Doutor Voodoo não tem uniforme. Dominó não tem uniforme. Não tem uniforme. O Dente de Sabre. Doutor Doom não tem uniforme. Nicominoro não tem uniforme. Moonstone não tem uniforme. A gente o Venom não tem uniforme. Sunfire não tem uniforme. E esse aqui? Ah, é esse aqui. O original dele, ó. O Iceman. O Homem de Gelo. O original dele que tu ganhava era Brutamontes. Você fazia uma Task lá e desbloqueava esse uniforme, né? Se eu bem me lembro. E ganhava os dois, né? A versão Brutamontes e a versão Detonadora. Mas tu desbloqueava pra poder comprar ele pro CP, se eu não me engano. Foi assim que eu consegui ele. Fogun não tem uniforme. Fandral não tem uniforme. Volstag não tem uniforme. Falcon não tem uniforme. Treinador não tem uniforme. Rocket Hakun. O original dele é Detonador. Eu peguei ele Generalista. Sempre. Pensando na flexibilidade do PVP. Tem ele Detonador aqui também. Só que não achei interessante. Angamora. O original dela é Tático. Eu peguei ela Tática. Porque eu gostei do uniforme. Eu gostei das skills dela. Ela ficou bem interessante. Bem viável pro PVP. Ela tem ela Infiltradora também. Só que Infiltradora, como sabem, não vale muito a pena no PVP. Sandman não tem uniforme. Sandman não tem uniforme. Anti-Venom não tem uniforme. Shannon não tem uniforme. Drax. Drax, o original dele é Brutamontes. Eu peguei ele Brutamontes também. Aliás, esse é o original dele? I'm Confused. É, esse aqui é o original dele. O original dele é Briguento. Eu peguei ele Brutamontes. Aqui. Sempre pensando no PVP, né? Cannonball não tem uniforme. Avalanche não tem uniforme. Groot. Meu querido Groot, o original dele é Brutamontes. Ele tinha outra roupa generalista e outra Brutamontes. Eu preferi pegar ela generalista, mas tem a Brutamontes que também não é ruim, cara. É interessante. Mas como eu já tenho Brutamontes ali, eu não achei legal pegar. Então, eu vou economizando CPIs assim, galera. Dessa forma, entende? Se eu não preciso pegar para poder trocar a classe, tipo aqui, já tem um Brutamontes. Qual outra classe que eu poderia trocar? Generalista. Beleza. Para que eu vou pegar outro Brutamontes se eu já tenho um Brutamontes lá? Se for para usar no PVP, beleza. Se não for para usar, para que eu vou pegar? Ah, Starlord. O original dele é Infiltrador. Apareceu a roupa tática, nem pensei duas vezes. E tem essa detonadora, mas... Talvez eu pegue. Talvez. Está no talvez aqui. Porque eu prefiro a tática. E como eu jogo defensivamente, eu meio que deixei o detonador de lado, tá ligado? Às vezes eu pego, às vezes não, mas... Enfim. Talvez eu pegue. Caso eu precise. Medusa não tem uniforme. Kazan não tem uniforme. Kang não tem uniforme. Gorgon não tem uniforme. Blade acabou de sair, né? Praticamente. Quer dizer, acabou de sair. Já saiu que tem muito tempo. Mas não tem uniforme. Mórbids não tem uniforme. Karnak não tem uniforme. Armador não tem uniforme. Bruto. Mole não tem uniforme. O híbrido. Híbrido eu peguei todos os uniformes dele. Todos. Na época eu estava com muitos CPs guardados e eu queria todos os uniformes dele. O original dele é esse. Detonador, se eu não me engano. Eu peguei ele. Infiltrador. Tático. Briguento. E Brutamontes. Eu não lembro como é que saiu o híbrido. Eu não sei se foi recompensa. Se deram pra gente negócio de Natal. Eu não tô lembrado. Mas enfim. Peguei todos. Eu sei que deram um. E liberaram as outras roupas, se eu não me engano. E aí eu fui e peguei todos. Cristal não tem uniforme. Nova não tem uniforme. Bilha e o Beta não tem uniforme. Encanto. Carolina Jean não tem uniforme. Angela não tem uniforme. Destroyer não tem uniforme. Chase não tem uniforme. Vitor Mancha não tem uniforme. Acho que daqui pra frente ninguém tem uniforme, né? Mas vamos lá. Kate Bishop não tem uniforme. Deathlock não tem uniforme. Ultimate Spider não tem uniforme. Spider Man não tem uniforme. Spider Man não tem uniforme. Ant-Man não tem uniforme. Quake não tem uniforme. Spider Girl não tem uniforme. E Patty não tem uniforme. Só que eu não sei se eu peguei. Deixa eu ver. Não, eu não peguei. é porque esse daqui eu não peguei porque ele é generalista e eu tipo não uso muito generalista e como vocês sabem, eu não gosto de gastar CP se eu não for usar o generalista, eu preferi o o Brutamonte mas talvez eu pegue um generalista, esse uniforme aqui dele é bem interessante, cara tipo é muito forte essa passiva desse uniforme é muito forte e o melhor abriu dois slots aqui para poder usar nele eu poderia pegar, mas não o generalista talvez o Brutamonte pensando aqui agora comigo mas vamos lá vamos continuar aqui Spider Green não tem uniforme Spider-Man 99 não tem uniforme Blizzard não tem uniforme Silk não tem uniforme essa daqui tem Amazing Spider Roman tem ela briguenta e tem ela detonadora como ela já é originalmente detonadora eu não peguei o uniforme dela como eu não a uso não uso no PVP então não achei necessário pegar o qualquer um dos uniformes Bomb não tem uniforme Barão Moldo não tem uniforme Spitefire não tem uniforme Mystic Knight não tem uniforme Kamala não tem uniforme Elsa não tem uniforme Jessica não tem uniforme Boomerang não tem uniforme Cooling não tem uniforme Howard the Duck não tem uniforme Red Sheerook Winter Soldier Kraven Lizard Hellcat daqui pra frente ninguém tem uniforme são os que saíram ainda agora então ninguém tem nada e é galera eu passei por todos aqui os meus uniformes espero que vocês tenham gostado desse vídeo curta se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos compartilhe nas redes sociais para ajudar a divulgar Favorites e fui Tchau